Vamos lá com a Day, então, porque é o seguinte, gente, hoje o Departamento de Cultura, hoje à noite, prepara aí uma live especial para celebrar a tradicional festa do folclore, né? Tem muita gente boa, né? Especial, né? Tem muita coisa boa, muita coisa especial, né, Day? Isso mesmo, Rúdia. Essa festa do folclore é uma festa tradicional aqui em Três Lagoas e mesmo diante destas liberações, diante da redução de casos da Covid-19, o Departamento de Cultura, né, uma ordem da Prefeitura de Três Lagoas, preferiu fazer uma live. Essa live será transmitida na página do Facebook do Departamento de Cultura de Três Lagoas a partir das 19h. Será somente hoje, terá apresentações até mesmo com berrantes, os grupos de dança do núcleo do Departamento de Cultura, então, muita apresentação até mesmo daquela tradicional dança do boi bumbá. Então, a população tem, pode acompanhar aí no conforto da sua casa, se divertir com toda a família, né, e de forma segura, porque, de acordo com o Departamento de Cultura, se fosse abrir para toda a população, seria muito complicado para fazer esse controle da população, como é uma festa aberta, né, então as pessoas gostam, seria muito difícil fazer esse controle para a população, visitar o espaço, aproveitar, né, comer, né, porque tem muita comida típica do folclore brasileiro, então seria complicado. Então, só reforçando o recado, hoje, na página do Departamento Municipal de Cultura aqui de Três Lagoas, às 19h, em ponto, toda a família Três Lagoense pode acompanhar do conforto da sua casa as apresentações que o Departamento preparou a toda a população. Volto com você aí no estúdio, Rude.